Jesus dizia ao povo Quem quiser vir após mim Deve negar-se a si mesmo Tomar sua cruz Dia após dia Carregá-la e me seguir Quem quiser salvar a sua vida Este a perderá Mas quem perder sua vida por Jesus Este a salvará Que adianta ganhar o mundo inteiro Mas no fim perder-se ou morrer Pois o filho quando voltar Se envergonhará De quem se envergonhou De suas palavras Quem quiser salvar a sua vida Este a perderá Mas quem perder sua vida por Jesus Este a salvará Eu afirmo que alguns de vocês Não morrerão Antes de verem chegar O reino Eu afirmo que alguns de vocês Não morrerão Antes de verem chegar O reino de Deus Quem quiser salvar a sua vida Quem quiser salvar a sua vida Quem quiser salvar a sua vida Este a perderá Mas quem perder sua vida por Jesus Este a salvará Quem quiser salvar a sua vida Este a perderá Mas quem perder sua vida por Jesus Este a salvará